Por tudo quanto uso, em cheiro humilde e tinta, me chamam parafuso. Ninguém me leva ao sol das palmas, dos mofanas, encheram minha vida de gritos e mamana. Para o meu Josefina, bravo, bravo! Para o meu parafusinho, bravo, bravo! E a lágrima que corre é feita de pintura. E a vida a girar, bravo, bravo! Parafuso a cantar, bravo, bravo! Na estrada que há lei, eu, eu vou a passear. Ai eu sinto a cada passo surpresa no olhar. Quinhentas já se diz, Boialene também, Madame Vaixunguila, Capulana já tem. E a vida a girar, bravo, bravo! Parafuso a cantar, bravo, bravo! Qualquer dia também, Alfama é machaquene. Bairou alto e pão, Alfama é machaquene. Alto, Pina, alto, Maie. Caxias também vai mudar para Machava, Setubal, Bracatembe e o resto, Mavalala. E a vida a girar, bravo, bravo! Parafuso a cantar, bravo, 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 bravo! Toda gente vai ajudar o parafuso. Farinha com bofe, amejo a cozida, a copo de puto, é esta a meu vida. Chega na domingo, vamos passear, se malo que tenho, pra dois vai chegar. Mamana Cristina, mamana Zabel, dá um beijinho nos lavo de mer. Na ano que vem, eu vai no Lisboa, ver a futebol, beber pinga boa. Parafuso faz, lá no capital, fazer tratamento, d'água minerar. Não só você faz, na grande vihão, tem medo que cais, cá baixo no chão. Os minhas amigos, ficam a chorar, mas eu vais trazer, pinho pra provar. Chega no Lisboa, e vais ensinar, aquele fanista, o que ela cantar. E não é a chinunguia, não é uma pedra, vamos embora. Toda gente, eu não estou a ouvir toda gente. Vamos embora. Vamos embora, toda gente aí desse lado. Vamos embora. Os minhas amigos, ficam a chorar, mas eu vais trazer, pinho pra provar. Chega no Lisboa, e vais ensinar, aquele fanista, o que ela canta, o que ela canta, o que ela canta, o que ela canta, o que ela canta. Venha, mambo. Obrigadinho, minhas amigos, pelas palmadas que me destes. Mas é melhor guardar para o fim, para fazer mais barulho. Aqui no Joanes, também tem monhé. No Lisboa, tem muito mais que muito, tem monhé no plural, pá. A gente tem lá uma rua que chama Spamanino. Monhé faz negócio com tudo. Até é capaz de vender o pai e mãe dele. Mas o parafuso tem amigo monhé. Já quis eu vender a mim, mas eu não tenho empresa. Até no outro dia, passou uma coisa muito engraçada. Estava assim, no lado, uma português, uma chinês e uma monhé. Estava a falar, tal, tal, tal dos negócios. E depois, aquele bicho se chama o... O fraganhoto. O fraganhoto. Como chama? Ah, grafanhoto. Começou a voar. Foi posar no ombro do português. O português olhou assim no gafanhoto e fez assim. Um bicho. O fraganhoto foi embora. Foi embora. Vem, vem. Pôs no ombro do chinês. O chinês olhou no... No fraganhoto. Fez assim. Sacudeu o fraganhoto. O fraganhoto foi, foi, foi. Deu o voto. Pôs no ombro do monhé. Monhé olhou no gafanhoto e fez... Até que foi o grafanhoto e deu o outro voto. O outro voto. Foi posar no ombro do chinês. E eu não sei porque o chinês comeu o grafanhoto. O chinês agarrou no grafanhoto e vim. Comeu o fraganhoto. Ele olhou para o gancho. O monhé olhou para ele. Passando um bocadinho eles começaram a falar outra vez. E veio outro fraganhoto. O fraganhoto deu o voto. Foi posar no ombro do português. O português pôs. Outro fraganhoto. O fraganhoto foi, foi, foi. Posou no ombro do monhé. Monhé agarrou no fraganhoto. Olhou para o chinês assim. Quer comprar custa 10 escudos. O parafuso quando uma vez foste. Trabalhar. Tiveste que ir no Lisboa. Foi o acidente. Eu no Lisboa. Começou a ter manigo saudades do minha primo Fabião. Onde é que o minha cabeça aqui tem o escosa. Não está a rir. Não é o escorno. Não senhor. O escorno não é engenheiro. No dicionário está lá escorno. O ornamento do cabeça do boi. Não é engenheiro. Eu que tenho uma assaduncio falca mais desenvolvida. Resolveu de fazer uma telefonema para minha primo Fabião. Eu ainda lembro como eu falo para Fabião. Falou assim, espera aí. Não sei se fala aqui. Se fala aqui é atrapalhado. É que agora sou um preto civilizado e já tem clornofone, tem telefone, tem tudo. Vamos lá ver. Agora tem que meter o quinhenta. Não. Não é o quinhenta. Sem custões. Vamos lá ver. Ai, ai, ai. Está lá. De onde fala? É do central dos telefones. Minha senhora queria falar com minha primo. É o Fabião. Onde está? Morra no Maputo. Não, não estou a insultar, minha senhora. Maputo é o terro onde mora o primo do Fabião. O número? Do sapato ou do telefone? Do telefone. Três. Uma. Sete. Oito. Se o senhor tem que ouvir muito. Amo as dintes. Vamos lá ver. Está de merado. Joga que é você só que fala inglês. Eu falo inglês de first class. Vamos. Alô? Já está, já está. De onde fala? De onde fala? Fala Maputo. Por favor, liga no Patele. Patele. Amonha do fruta. Se o senhor. Está. Está? A senhora Patele. De aqui vai lá um parafuso. De ali com o alimento. Se o senhor. Aquele que você uma vez despediu. Por causa. Aí eu vendeu o fruto que estava boa. E você queria que eu vendeste o fruto que estava podre. Se o senhor. O que eu quero? Quero falar com minha primo Fabião. De ali com o alimento. Se o senhor. Aquele que foi fazer o substituimento de minha pessoa. Quando eu fui ser o retorneiro. Se o senhor. Já. Vou esperar. Estou tão nervoso. Ai. Já está. Fabião. Está esporrilhinho ou o que pá? Aí eu cada vez por quando vou andando se Deus quiser pá. Onde estou? Estou no Lisboa pá. Como eu chego aqui? Veste no vião dos tapas pá. Dos tapas. Sem naqueles jumbas. Sem aquele que parece um marreco que andava a vender loteria pá. Se. Aí pá. Ó Fabião. O gajo quando a gente está aí embaixo parece uma xingretana ou uma passerinho pá. Mas aqui está um grande. Aqui em cima é tão grande que nem sei pá. O Josefina. Gostou. Mas. Mas cada vez por quando começou a ficar nervoso e foi vomitar pá. No janela não. No cartucho pá. Não sei se é para apanhar no gilheiro ou o que pá. Sem. O Lisboa. Epa. É tão lindo que nem sei pá. O cinema. Tem muito mais que muito pá. Mas a gente não é preciso ir no cinema. Fica em casa porque toda gente tem os cinemas pá. Não. Não chama o cinema. Chama o. 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 O TVzão. TVzão. Se. Se senhor. Se senhor. É a mesma coisa o cinema. Só que a mais pequenino pá. Pó. Hoje a gente também vejo os figuras pá. O que tem no cinema. É pá. Tem os filmes pá. Quale. É pá. Tem muito pá. Tem aquele delas pá. Do. Do J.R. Pá. Que eu não gramo o gajo nem uma cacete pá. J.R. Tem o chapéu de goboi pá. E tem. tem o Bobo Bobo e tem aquele sualho que eu tinha agora anda metida com uma cowboy que não pode nada pois mas ela parece que vai voltar outra vez para o J.R.E. porque prefere o J.R.E. com tudo do que o outro sem nada olha o TVZão o que tem mais é pá tem o o política pá sim, política é aquele gajo dos partidos pá aquele senhor que vai na televisão que fala muito e não diz nada pá mais mais coisa do Lisboa é pá ô Fabião o vinho aqui no Lisboa é mais barato que J.R.O.B. é pá quando você entra numa cervejaria pedir que vinho tem tem branco, tinto, branco, verde, verde, maduro, maduro, tinto, branco, verde tem tantas coisas que um gajo quando sai de lá já não sabe se é ou não é não, branco ou tinto onde eu moras onde eu moras moras nos nos caricilhas não é no barguilho, pá no caricilhas como eu vou para lá tem o ponte, pá o ponte é mais comprido que aquele bicho que saiu dos intestinos da nossa prima Margarida como chamas? ah pá tem um nome esquisito, pá chama o ponte 25 de abril, pá não, esse nome era antigamente, pá o quê? o Lisboa? outras coisas? ó Fabião tem uma coisa aqui no Lisboa que eu gosto muito, pá mas eu acho que ele chama o comboio do metros, pá mas eu acho que devia chamar o comboio envergonhado, pá por quê? porque ele anda sempre debaixo do chão nunca vem cá em cima, pá olha olha, Fabião no outro dia eu fui no Torada sim, fui ver o Esbanga o boi comparado com esse que a gente tinha aí, pá esse aí era um cabrito, pá este aqui pareceu uma comboio, pá o Chibanga chegava para o gajo e fazia os fins da mesma coisa o Eusébio, pá não, não era para jogar com bola, era para num banheiro com escorno, pá sim, pá pois o Torada só acabou quando uma senhora entrou nos campos com a toalha encarnada e foi limpar o boi e foi, pá o quê? está 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 lá não não, não, Fabião, não é para você não está lá não é o senhor do central de telefone que parece que não gostou de conversa e está a mandar desligar está olha cortou a conversa e nem deixou mandar uma bibisinha para Fabião está está, olha, minha senhora vocês veem, 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 irmão olha se o minha senhora não gostou, desculpa-se porque cada um é como cada qual, mas ninguém é como evidentemente Ambanini tata tanta saudade eu tenho do palhota maticada do mamana que dizia amolungo canimambo mas tanta saudade eu tenho do acássia com flor do muvana que dizia da quinhenta faz favor mas tanta saudade eu tenho no domingo no domingo a passear no machibombo ou no pé apanhavas o número novo ias no alto maier mas tanta saudade eu tenho machibombo lá levavas a menina e o menino quando apanhavas o sete eras xipamaninho mas tanta saudade eu tenho no domingo também ias ias anteno semana quando apanhavas o três só paravas no pulana mas tanta saudade eu tenho o josefina levavas no zambido marginal e depois depois ias no vamba que coisa tão bestial mas tanta saudade eu tenho também gostava de ir ver o filme bestial depois depois comprava um secone no escala ou no continental mas tanta saudade eu tenho de ouvir no minha rádio uma voz dizer assim aqui lorenço marques fala o radioclube de moçambique e o voz que me cantava uma música que era assim moçambique que palavra tão bonita fica lá onde ela fique diga lá que ia dizer mulher moçambique é alegre como a chita tem a graça e tem o tique do sorriso de mulher agora tudo acabou tudo tudo está mudado onde moro até me chamam parafuso retornado mas o palavra retornado há de morrer uma vez e todos hão de dizer parafuso em português tanta saudade eu tenho moçambique vamos pôr todos de pé vamos embora e vamos todos cantar fazer assim moçambique moçambique que palavra tão bonita que palavra tão bonita fica lá onde ela fique diga lá quem ia dizer moçambique moçambique é alegre como a chita tem a graça e tem o tique do sorriso de mulher outra vez moçambique que palavra tão bonita fica lá onde ela fique diga lá quem ia dizer moçambique moçambique é alegre como a chita tem a graça e tem o tique do sorriso de mulher outra vez moçambique que palavra tão bonita fica lá onde ela fique diga lá quem ia dizer moçambique diga aí é alegre como a chita tem a graça e tem o tique do sorriso de mulher e aí desculpa mas custa muito para falar primeiramente xawane a gente tem que pôr esta coisa quente está muito fria minhas amigos eu já sei que tem muita gente que esqueceu já de falar português quando chega no Lisboa já não sabe pedir uma cerveja diz, give me one beer já parece aquele preto do Samora que no outro dia foi no Lisboa quer que eu conte uma coisa do Samora? olha, primeiramente eu queria perguntar uma coisa, os meus amigos estão a ouvir bem percebe bem? tem que perceber, você é inteligente eu é que sou puro ainda lembra quando eu lá no Spamarino fazia o quarto da classe tiveste que dar uma prosunto para o professor senão não passavas mas sabe que o Samora quando chegou lá no Lisboa foi, foi foi recebido com estava lá o o senhor Ianes o senhor Ianes aquele presidente que está sempre rir, sabe? estava à espera do Samora estava o Ianes estava a Manela estava o o escrumitivo a todo estava o panelinha a todo depois estava depois quando o Samora saiu do avião o gajo com aquele aquele fato do Pierre Gardin o gajo saiu do avião aquele soldado tem que dar o tiro quando chega uma presidente aquele canhão deu um tiro o Samora quando viu o tiro o canhão outra vez até que deu 21 tiro tem que dar quando chegou o presidente quando acabou os tiros o Samora chegou no pé do Ianes e disse assim oi Ianes estou chateado o Ianes disse por que senhor presidente? os teus soldados não prestam para nada o Ianes disse por que? o gajo deu 21 tiro não matou ninguém eu tenho que dizer primeiramente desculpa eu trajo um abraço muito grande daqueles portugueses do outro lado eu sinto que o meu amigo aqui está num país amigo um país que recebo muito bem mas que tem muito saudade do nosso Portugal é ou não é? já parece o Samora é ou não é? eu eu gosto de Lisboa tem lá vinho bom é eu vou dizer para os meus amigos como diz um senhor com uma música especial de Lisboa acompanhada por este conjunto do Feve de Michins como chama? eu quero dizer primeiro eu quero pedir já deu uma salva de palmadas para o Parfuso e eu quero dizer que este conjunto que está aqui atrás é um salada russa olha ali o Fernandinho dos óculos parece o Marilão Brandes ali no Batria é o Cordobês é um espanholito aqui no Guitare é o Mocropoulos é uma grego mas toca maninho bem ali no viola que está roco o meu amigo Rocha estes dois que estão aqui tão surdentes são os dois carlinhos para eles que vão acompanhar o Parfuso o Parfuso queria pedir um salva de palmas muito grande a música olha aí senhores conhece Lisboa Antiga vai ver como o Parfuso canta vamos Lisboa velha cidade cheia de encanto e beleza com tanta gente a pedir e a cuspir que beleza do antigo tens saudade pra ser de novo Lisboa princesa olha aí senhores esta Lisboa tão chalada com os preços a subir e o escudo a descer chorando duvida que ela levava do popular Lisboa chunguila que já não volta mais Lisboa tudo tens ainda alguma coisa chunguila tens o chiado e as tascas tens o chalana e o rei fica desculpa por mas se tu és um bestial teu branco e tinto é tão bestial olhai olhai senhor esta Lisboa tão chalada com os preços a subir e o escudo me deixei chorando dúvida que ela tinha vã do popular erupou a subir e já não voltava chorando ai até já parece o Alfredo Marciero ai dúvida que ela tinha vã do popular estômago a subir e já não foi jamais o luz apagar foi assim que aconteceu meu amigo sabe quando o Samorra chegou lá no lixo eu vou falar muito do Samorra não zanga quando o Samorra foi lá no Lisboa o gajo não gostou do escaracolho que disse que o amendoim tinha o casca muito grosso então o gajo quando esteve no Lisboa quando acabou aquele coisa lá no Lisboa foi no Inglaterra no Inglaterra do Margarete do Margarete Tachar 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 não é não Tachar é português Margarete Tachar depois quando o gajo estava lá com o com madame Graça simbim a a madame Tachar ofereceu para o gajo uma uma sessão daquele aquele música que dança no bico dos pés o balete lá no Royal Imperial do Londres o Samorra foi o gajo com seu Pierre Gardin Sintabin aquele companhia começou a bailar os meninos até que as tantas o Samorra olhou para o lad e a esposa do gajo estava dormindo o Graça assim o Samorra tocou assim no braço do Margarete Tachar e disse assim oh madame eu já sabia que os ingleses eram gentile mas assim tanto eu não sabia e ela disse mas por que senhor presidente então veja lá que os bailarinos para não acordar a minha esposa tão a dançar nos bicos dos pés já para todos vós com o canimango do parafuso o cara tinha branca tantos anos já passaram tanta coisa aconteceu o cara minha ficou branca o barriga já cresceu mas coração bate dói porque ainda não esqueceu não esqueceu que foi mufada no munho ana cristeu que comeu manga e caju mandioca e o canhu no incomade bebeu manhangalene pulana chipamanino alto maia era lá que eu andava numa chibomba no pé e podes cortar lá um dia porque ainda não esqueceu não esqueceu cidade florenço marques nasceu podes chamar outro nome o nome que não é teu se Deus te deu esse assim o outro o outro não é o teu quando o mosquito picava e o cacimo caía nos rádios que eu tinha se o espilha não cavava era isto que eu ouvia lorenço marques meu amor é que tu me dás vem a te dar o te lorenço marques quem te deixa a cidade que veneno não sei lhe dás só sei que terás saudade tantos anos já passaram tanta coisa aconteceu o carapinha ficou branca o barriga já cresceu mas coração bate e dói porque ainda nos que se lorenço marques Quem te deixa à cidade Que veneno não sei lhe dar Só sei que terás saudades Floresce o mar Floresce o mar